E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a desvendar o edital do Enem 2019, edital esse que acabou de sair e a gente já sabe aí a data da prova e tudo mais, então vamos começar a trabalhar. Deixa anotado aí, toda sexta, 3 horas da tarde, tem aulão para o Enem aqui no MPP. Show de bola? Ou será ao vivo ou será estreia, como é o caso desse. Estreia é um vídeo que é gravado, porém tem a possibilidade de você interagir com a gente no bate-papo aí, tá legal? Então, simbora começar. Mas antes, queria mostrar um caso de sucesso do MPP no Enem, é isso aí. É o nosso primeiro ano do curso do Enem, mas ano passado fizemos o Premonição disponível no YouTube que você pode assistir aqui e olha aí o caso da Bárbara. Olá, quero agradecer pela minha aprovação na Rural, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fiz pré-vestibular, porém em matemática eu não conseguia resolver a maior parte dos exercícios. Mas graças a Deus vocês fizeram o aulão da premonição do Enem e com as dicas de vocês conseguiu uma boa nota. Olha só, só com o aulão da premonição. Muito obrigado. Bárbara, nós que agradecemos por esse caso de sucesso do método MPP no Enem. E aí, ó, isso sem o nosso curso, só com o Premonição. Agora com o nosso curso, esses casos de sucessos vão aumentar absurdamente. Eu sei que o próximo será o seu. Simbora? Vamos lá? Antes, minhas redes sociais, ó, meu Instagram. Troco likes e sigo de volta. Esse é o meu Instagram. Choribola? Minha página no Facebook é prof.renatoliveira. E o meu canal no YouTube é Matemática para Passar. Tá legal? Então, esses são os nossos meios de comunicação, tá? E do Marcão também tá aqui, ó. Hashtag, hashtag Marcão com 10k. Vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil seguidores pra mandar deslizar pra cima. E a página dele também tá aqui. Marcão. Show de bola? Então, agora, vamos começar. Galera, no método MPP, o que nós falamos pros nossos alunos? Primeira coisa, o básico, sublinha o que é importante. Se você tá fazendo uma prova de matemática, o importante são números, né? Então, vamos lá. Admita que certa cidade brasileira tenha 8 canais de TV abertos, todos com transmissões diárias. Se uma pessoa pretende assistir 3 dos 8 canais em um mesmo dia, ela pode fazer isso de X maneiras. Diferente. Ó, aqui que tá a parada, ó. Sem levar em conta a consideração a ordem que assiste os canais. Se não leva em consideração, eu tô falando de combinação. Deixa isso anotado. Por quê? Se a ordem não importa, é a combinação. Show de bola? E pode fazer, vou até mudar aqui a cor agora, de laranjinha, em homenagem ao MPP. E pode fazer de Y maneiras diferentes, levando em consideração, ó. Levando em consideração a ordem em que assiste os canais. Galera, se leva em consideração, você gosta, é arranjo. É porque eu falo você gosta. Porque aqui no método MPP, nós ensinamos macetes pra vocês não ficarem presos a essas fórmulas. Tá legal? Ah, mas Renato, no Enem eu tenho que saber a fórmula, mas isso tudo a gente ensina no nosso curso. Tá bom? Quando tem que usar, quando não tem. Tá legal? Aí, ó. É, sendo assim, Y menos X. Ai, meu Deus. Vamos achar aqui o valor de X primeiro, ó. X. Lembrando que X é quando não importa a ordem. O X é calculado através de uma combinação. Ó, cá. Opa, calma aí. O X é calculado através de uma combinação. Show de bola? Opa, saiu torto. Vou botar retinho, meus toques. O X é calculado através de uma combinação. E aí, vai ser uma combinação de 8 para 3. Tá legal? Vai ser uma combinação de 8 para 3. Show de bola? E aí, no método MPP, existe a fórmula e existe o método MPP. No método MPP, o que nós ensinamos pra vocês? Um macete, ó. Você vai repetir em casa. 8 abre 3. 8 abre 3. O que é isso? 8 abre 3. Você vai pegar o 8 em ordem decrescente contra 3 a partir dele. Como assim, ó. 8, que ele tá antes dele? 7 e 6. Então, fica 8 vezes 7, vezes 6. Show de bola? Tudo bem? E embaixo? Se você tem 3 em cima, embaixo fica 3 fatorial. Show? Renato, deixa eu ver se eu entendi. Combinação de 8 para 4. 8 abre 4. Aí, fica 8, 7, 6, 5. Paro aqui. Não boto 4 porque tem que ter só 4 números. Se tem 4 em cima, fica 4 fatorial embaixo. Se fosse, combinação de 10 para 5. Como é que é? 10 abre 5. Como é que fica o macete? 10, 9, 8, 7, 6. Tem 5 em cima, 5 fatorial embaixo. Ok, 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 ok. Deixa eu apagar aqui para a gente seguir. Tá legal? Apagar aqui para a gente seguir. Agora, vamos resolver, né? 3 fatorial, galera, é 3 vezes 2 vezes 1, não é isso? 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 vezes 2 vezes 1, né? 3 vezes 2, tanto faz. 3 vezes 2 dá 6, eu posso cancelar. 8 vezes 7 dá 56. Então, meu amor, esse daqui é o valor do nosso querido e saudoso x, que é o combinação. Agora, eu vou achar o que ele falou sobre o y. O y é arranjo, ok? O y é arranjo, ok? O y é arranjo. Se o y é arranjo, como é que eu vou fazer? Eu vou ter 3 caras, arranjo é aquele lance dos tracinhos. Para o primeiro, eu vou ter 8 possibilidades para escolher. No segundo, 7, porque eu já escolhi um. E no terceiro, 6. Multipliquei geral, isso daqui dá 336. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Agora, a resposta que é y menos x, tudo bem? Como é que fica y menos x, galera? Vai ficar 336 menos o x, que é 56. Isso daí dá 280. Olha que coisa linda. Qual é o meu gabarito? Marca aí o V da vitória na letra B de bater na T sangrar no Enem e aumentando a minha nota. Show de bola? Então, essa foi a nossa primeira questão. Se bora lá para a próxima, vamos? Ó, um jovem deseja comprar um carro novo. Usá-lo por 8 anos, sublinhei, e depois revendê-lo. O quadro mostra em real, para 5 modelos, o preço de compra, a despesa estimada de uso do carro por ano e o valor estimado da revenda do carro. Considerando os valores apresentados, o carro que resultaria em menor despesa, que é o carro que vai dar a menor despesa. Aí você, meu Deus! A primeira coisa que você tem que entender é que, para você calcular a despesa... Opa, saindo torto aqui. Deixa eu fazer retinho. Para você calcular a despesa, meu anjo, o que você tem que fazer? Tá? Tem uma formulazinha para isso. Como é que você vai fazer? Vai ser a sua despesa, né? A despesa total do carro. Deixa eu botar aqui. Despesa total vai ser o que você gastou com a compra, mais a despesa anual, menos a revenda. Correto ou não? Tá? A despesa total sua com o carro é o que você pagou na compra, mais a despesa anual, porque a despesa, né? Ué, você comprou, teve despesa. E a despesa anual. Menos o seu valor de revenda, porque a revenda você desconta. Você teve aí. Tudo bem? E aí, galera, não tem jeito. É aquele tipo de questão do Enem que é para você perder tempo mesmo, tá? Por quê? Você vai ter que fazer um a um e ver qual que gerou o menor. Vamos ver o carro 1. Vamos fazer aqui isso no carro 1. Tá legal? Vamos fazer isso no carro 1. Vou botar aqui carro 1 para você lembrar. E depois a gente bota ali em cima o valor do carro 1, de cada um, tá? Carro 1. O carro 1, galera, qual foi o preço? Tem que olhar sempre na vertical, tá legal? Tem que olhar sempre na vertical, ok? Olhar sempre aqui na vertical. O carro 1, galera, o preço de compra foi 46 mil, tá? Mais a despesa dele, mais a despesa anual. Como são 8 anos, a cada ano ele teve 4,200. Então, 8 vezes 4,200, menos o que rolou de despesa para ele, 14 mil. Menos o valor de revenda, perdão. 8 vezes 4,200, galera, como é que a gente faz essa conta? Você quer fazer 4,200 vezes 8. Uso quebra-quebra aqui do MPP. O que é o quebra-quebra? Você vai pegar 4,200, vai pegar a unidade ali, 1.000, vamos dizer assim, mais perto. É 4.000, né? Então, você vai fazer 4.000 vezes 8, mais, ó, 4.000 para 4,200, sobram 200. 4.000 vezes 8 dá 3.200. 2.000 vezes 8 dá 1.600. Daí, qual é o meu total? 4.000 e 800. Chorebola? Tudo bem? 4.200 vezes 8. Vai dar isso aí, eu errei a conta? Ah, pô, maluco, 32.000, pô, tô maluco. Aqui é 32.000, esqueci do zero. Se tu for bizonho igual a mim, toma cuidado. A continha tá certinha, olha pra cá. 4.000 vezes 8, pelo amor de Deus, aí não vai dar ser bizonho, 32.000. 8 vezes 200 é 1.600. Agora sim. Ai, Renato, que susto, meu coração. 33.600. Então, essa continha dá 33.600. Então, deixe separado, tá? Vou apagar aqui. Você dá um print e tal. Então, como é que vai ficar a nossa brincadeira? Vai ficar 46.000 mais 33.600 menos 14.000, tá legal? Aí você pode fazer a subtração primeiro, pra quantia ficar mais agradável. 46.000 menos 14.000, isso daí tá 32.000. 32.000 mais 33.600, isso daí dá 65.600. Então, o carro 1 tá ganhando até agora. Vou botar aqui em cima que o carro 1 foi 65.600, pra eu poder comparar. Por enquanto, o carro 1 é o vencedor. Churibola? Mas eu tenho que ver os outros. Tudo bem? Daí, galera, esse é o processo. A gente tem como acelerar isso, Renato? Tem. Se você reparar, galera, sempre a gente já pode diminuir direto, ó. Olha pra cá. Quando a gente for pro carro 2, presta atenção. Aqui, o que eu fiz? Eu não diminui primeiro o preço de compra e a revenda? Eu já posso diminuir, tá? Então, vamos lá pro carro 2, ó. Carro 2 comigo. Tira o teu print, não tem jeito. Engole o choro, tá? E vai demorar um pouquinho. Mas vamos lá. É a questãozinha certa, não é, hein? Cai direto e a gente não pode errar. Carro 2, já vou, ó. Direto. 55.000 menos 10.000. Isso daí já dá 45.000. Vou direto, tá? Mais, tem que ser mais, 8 vezes 4.000. Ó, já ganhei tempo. 8 vezes 4.000 dá 32.000. 45.000 mais 32.000. Isso daí dá 77.000. Show de bola? Então, carro 2, nem vou guardar. Tá fora, porque o carro 1, ele quer a menor despesa total. Carro 2 já tá fora. Show de bola? Ó, já ganhei tempo. Agora a gente vai ganhando tempo, entendeu? Então, vamos lá com o método MPP arrasar nessa prova. Show? Não lembra que tem que multiplicar por 8. Não esquece, né? Carro 3. Carro 3. Já vou subtrair, ó. Já vou subtrair. 56.000. Opa, despertou aqui, eu já parei. 56.000 menos 16.000. Já subtraí. Isso daí vai dar 40.000. Já vou botar direto, né? Não sei o que eu tô fazendo isso. 40.000. Já dá 40.000. Tô ganhando tempo. Mais 8 vezes 4.900. Ai, meu Deus. Como é que eu faço 8 vezes 4.900? Quebra, quebra. 4.000 vezes 8. Mais 900. Olha que coisa linda, ó. Tô ganhando tempo fazendo a conta. 900 vezes 8. Agora ficou gostosinho, né? 32.000. Cuidado na conta pra não errar. E aqui dá 7.200. Ó, que legal. 0, 0, 2, 9, 39, 200. Então aqui vai dar 79 e 200, né? Porque quando eu somar 40.000 com 39, 200, dá 79, 200. Carro 3 tá fora. Tudo bem? Vai olhando. Não vai nessa de que, ah, já dá pra ver teu carro 1. Prova é traiçoeiro. O inimigo quer o quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo na tua prova. O inimigo é o cara da banca, tá? Carro 4, 45.000 menos 7.000. Quanto é que dá 45.000 menos 7.000? Galera, vamos lá? 45.000 menos 7.000 dá 38.000. Então carro 3 dá 38.000. Tá? 45.000 menos 7.000. 38.000. Mais 8 vezes 5.000. Gente, 8 vezes 5.000 dá 40.000. Com 38.000 dá 78.000. Então carro 4 tá fora. Carro 4. Carro 4 aqui, né? Eu botei carro 3, mas é carro 4. Carro 3 já foi. Carro 5. Vamos lá. 40.000 menos 15.000, galera. Quanto é que dá 40.000 menos 15.000, meu povo? Dá 25.000. Mais 8 vezes 6.000. 8 vezes 6.000 dá 48.000. Então eu vou ter que fazer 21.000 mais 48.000. Olha que coisa linda. Isso daí, galera, vai dar quanto? Fala pra mim. 70 e 3.000. Tá fora. Qual é o menor, galera? O menor é a letra A. Marco V da Vitória. Letra A de Arrasando no Enem 2019 com o método MPP. Sensacional, né, gente? Então dê o seu pause. Isso embora. Dá o teu print. Então, viu? Conseguimos acelerar uma questão. Tudo bem? Agora vamos ver essa questão aqui, que é bem legal também. Se embora lá quebrar essa questão. Vamos lá. Ó. Admita que o número de visitas diárias a um site seja expresso pela potência. 4 elevado a N. Com N sendo o índice de visitas ao site. Então N é o índice de visitas ao site. Se o site S possui o dobro do número de visitas diárias do que um site que tem índice de visitas igual a 6. Índice de visitas é N, né? O índice de visitas ao site S é igual a... Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. A formulazinha para o número de visitas, vamos chamar assim. Vou botar V de visitas, tá? Senão vai confundir com o número. O V de visitas é 4 elevado a N. O nosso querido e saudoso site N, galera. Nosso querido e saudoso site N não. Site S. Ele tem o dobro de um que tem índice N, né? Índice de visitas N. Ou seja, se tem índice... Índice... Eita! Índice de visitas N. Onde tem N eu vou botar 6. Correto? Então o site S, na real... O site S eu vou botar assim, ó. Site... Vou botar de preto. O site S, galera... Ele tem o dobro... É duas vezes... De um que tem índice de visita 6. Onde tem N, bota 6. Site S é duas vezes 4 elevado a 6. Só que, galera... O site S... Também cai nessa fórmula. Então, eu quero o índice de visita deles. Como é que é o site S? 4 elevado a N... É igual a duas vezes 4 elevado a 6. Eu quero saber qual é o valor de N aqui do site S. Tudo bem? Renato, eu não entendi por que 4 elevado a N. Porque sempre visita 4 elevado a N. Então, para eu encontrar o número de visitas do N, eu faço 4 elevado a N. Show de bola? Como aqui tem um 2, eu vou passar todo mundo para a base 2. 4, fatorando, é 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado elevado a N igual a duas vezes 2 ao quadrado elevado a 6. Tudo bem? Gente, quando tem expoente, parênteses e expoente, a gente multiplica. Então, a nossa brincadeira fica 2 elevado a 2N igual a duas vezes 2 elevado a 12. Por quê? 2 vezes 6 é 12, ok? E aí fica 2 elevado a 2N. Pessoal, quando você tem bases iguais numa multiplicação, você repete a base e somos expoentes. Lembrando que o expoente aqui é 1, se você não está vendo, é 1. Então, isso daí vai ficar 2 elevado a 13. Por quê? 1 mais 2 é 13. Tudo bem? Agora que eu tenho bases iguais, os expoentes são iguais também. Então, fica 2N igual a 13. 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Qual o valor do N? 6,5. Esse é o índice ali. Show de bola? Maravilha. Marco o V da vitória na letra E de eu vou arrebentar no Enem com o método MPP. Show? 6,5. Maravilha, 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 maravilha. Tira o seu print e se embora para a próxima. Vamos lá? Ó, uma questãozinha de função de segundo grau que eles adoram, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão. Ó, um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é 25 metros, como você pode ver aí na figura, né? Admitra aí um sistema de coordenadas XY em que o eixo vertical Y está representado a altura e no eixo horizontal X está representada a distância, né? Então, está representada a distância, a distância, quer dizer, a distância em ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto 150, 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0, 0. Então, a equação da parábola que representa a trajetória descrita, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, você tem que saber que uma raiz é zero e a outra é 150, show? Por quê? Aqui é o início, 150. Então, deixa eu fazer esse desenho aqui, tá legal? Aqui está, botando no eixo, né? XY, vamos lá. Ficou torto, né? Ficou bem torto, deixa eu ver mais bonitinho. Aí fica melhor, vamos lá. Botando isso daqui, XY, a parábola é assim. Aqui é zero, aqui é 150. Renato, isso não parece uma parábola. Não tem importância, mas bota fé, tu vai entender o que eu quero te passar aqui, meu anjo. Tu vai entender perfeitamente. Vem cá. Ó. Ficou bem torto. Vamos lá. Aqui, galera, vale, aqui é o Y do vértice, né? Aqui é o vértice, aqui vale 25. Consequentemente, aqui vale 75, porque o X do vértice é a média aritmética das raízes. Então, se eu pegar 150 mais zero e dividir por 2, né? Só você lembrar que o X do vértice é a média aritmética. Vai ficar 150 mais zero, dividido por 2, isso daí dá 75. Show de bola? Então, 75, tem um ponto. Galera, não pense em outra coisa para sair dessa questão, a não ser na forma fatorada. Como é que é a forma fatorada disso daí, galera? Forma fatorada, pessoal, é o quê? A forma fatorada de qualquer equação do segundo grau. Y igual a A vezes X menos X1, que é a raiz. X menos X2, que é a outra raiz. Tudo bem? Lembre-se sempre da forma fatorada. Daqui a pouco eu faço a divisão. Daí, galera, o que eu vou fazer? Eu tenho o X1, que é zero. Tenho o X2, que é 25. Tudo bem? 25 não, perdão. Tenho o X2, que é 150. Ó cá. Tenho isso. Então, eu preciso achar o A. Se eu tiver o A, eu faço miséria nessa brincadeira aqui. Show de bola? Então, vamos lá. Achar o meu querido e saudoso A dessa parada. Vamos lá? Primeira coisa que você vai fazer, gente, vai ser substituir esse trem. Tá legal? Primeira coisa que você vai fazer vai ser substituir. Como assim substituir? Vamos substituir aqui, galera. Uma raiz é zero, então a fórmula fica Y igual a A vezes X menos zero, que é uma raiz, vezes X menos 150, que é outra raiz. Você sempre vai ter que ter isso. Então, a forma fatorada dela é desse tipo. Y igual a A vezes X, né? X menos X é zero, vezes X menos 150. Agora, para achar o A, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse ponto aqui, ó, do vértice e substituir. Porque X e Y. Onde tem X, bota 75. E onde tem Y, 25. Aí vai ficar como? Ó, Y é 25. 25. Deixa eu até botar aqui que eu estou substituindo esse ponto, tá? Para ficar organizadinho para quando você for estudar. Aí vai ficar assim, não é, Jó? X é 75 e Y é 25. Lembrando que isso é um par ordenado XY. Então, vai ficar substituindo ali 25. igual a A, vezes 75, vezes 75, menos 150. Vamos continuar fazendo a nossa brincadeira aí. Tá legal? Vamos lá. Vai ficar como a nossa brincadeira? Vai ficar 25 igual a A, vezes 75, vezes menos 75. Show de bola? Cara, não multiplica o bisu, não multiplica que tu vai se machucar. Esse cara aqui está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. E aí eu vou ter que A é igual a 25 sobre 75, vezes menos 75. Ok? E aí eu consigo cancelar aqui, 25 com 75, dividindo por 25 aqui, fica 1, aqui fica 3. Daí, galera, o valor do A é 1 sobre menos 225. Ou seja, o A é igual a menos 1 sobre 225. Show de bola? Menos 1 sobre 225. Daí, eu já sei, pegando aqui essa equação, que a equação é dessa forma aqui, ó. Y igual a quem? O A, que é menos 1 sobre 225, vezes X, vezes X, menos 150, né? Substituindo. Agora é só eu distribuir isso daí, ok? Aí preste atenção numa coisa. Quando você for distribuir, galera, olhando para a resposta, 225 está dividindo. Ele vai para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar como a brincadeira, vai ficar, olha que legal, 225Y igual. Aqui eu faço a conta. Menos 1 vezes X dá menos X, vezes X, menos 150. Se você quer botar um parênteses aqui, porque quando é menos a gente bota. Distribui, ó. Menos X vezes menos X dá menos X ao quadrado. Menos X vezes menos 5, 150, dá mais 150X. Aí organizando, pode ficar igualzinho a letra E. 225Y, 150X menos X ao quadrado. Pronto! Está aí a resposta. Não tem jeito. Engole o choro isso tudo. A gente aprende lá. Gabarito letra E. De eu vou acertar isso na prova. Show? Então está aí. É só desenvolver. Não tem jeito. De forma fatorada é a melhor maneira para a gente fazer. Tem outros métodos, mas eu gosto muito de fazer assim. Show? Então se embora, vamos fazer a próxima. Vamos lá. Deu o teu print. Em 97, iniciou-se a ocupação de uma fazenda improdutiva no interior do país, dando origem a uma pequena cidade. Estima-se que a população dessa cidade tenha crescido segundo a função. Está aqui a função. P igual a 0,1 mais logra de 2. Olha o logra E. Onde P é a população no ano X em milhares de habitantes. Importantíssimo. Milhares de habitantes. Considerando a raiz de 2, aproximadamente 1,4, podemos concluir que a população dessa cidade atingiu a marca de 3.600 habitantes em meados do ano. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? P é a população. A fórmula é essa. Só que é a população em milhares. Então o que eu vou ter que fazer nessa questão? Eu quero achar o X, que é o ano. Só que a população é 3.600. Não. É 3.600 divididos por mil, porque é em milhares. Está legal? Então antes de eu substituir no P, eu tenho que saber disso. Corto os dois zeros. 36 por 10 dá 3,6. Ok? Aí agora, o que eu vou fazer? Vou começar a resolver a minha brincadeira. Resolver o meu problema. Vamos lá? Resolver o meu problema? Simbora. Vamos resolver o nosso problema. Onde tem P nessa função, eu vou botar 3,6. Aí vai ficar 3,6. Ó, substituindo na função. Vou repetir a função aqui para tu não ficar triste. P igual a 0,1 mais log de X menos 1996 na base 2. Acá? Agora eu vou substituir. Vamos lá. Qual o valor de P? 3,6 igual a 0,1 mais log de X menos 1996 na base 2. Acá? Isso embora... Isso embora... Opa! Não foi? Agora vai. Isso embora lá. 0,1 está somando. Vai para lá, diminuindo. Então vai ficar 3,6 menos 0,1. 3,5 igual a log de X menos 1996 na base 2. E aí, como é que a gente faz isso? Resolve o logaritmo normal. Como é que a gente resolve o logaritmo normal? Eleva e iguala. Está legal? A gente eleva e iguala. Show? Eleva e iguala. A gente vai pegar esse cara aqui. Vai elevar. Ficar o resultado e igualar esse cara. Então vai ficar como uma brincadeira? Vai ficar X menos... Opa! Deixa eu apagar. X menos... 199,6 igual a 2 elevado a 3,5. Show de bola? Ai, meu Deus! Quanto é que dá 2 elevado a 3,5? Gente, vamos trocar uma ideiazinha aqui. Ele deu que raiz de 2 é 0,4. Só que raiz de 2, na real, é 2 elevado a 1,5, né? Por quê? Quem está no Sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o Sol. Quem está na sombra é 1, vai para o Sol. Quem está no Sol é 2, vai para a sombra. Que é 2 elevado a 0,5. Ou seja, ele falou que 2 elevado a 0,5 é 1,4. Foi isso. Então, eu tenho que fazer aparecer 2 a 0,5. Como? Olha para cá. Vai ficar X menos 1,996 igual a 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 0,5. Por quê? Como é que a gente faz? A gente até viu isso ainda agora. Se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 0,5, como é que eu faço isso? Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Correto? Aí fica 3,5. Então, eu posso fazer o contrário. 2 elevado a 3,5. Eu posso abrir como? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 0,5. Porque a hora que eu somar, vai chegar lá. Tudo bem? Então, essa jogadinha você tem que ter na mente. Mas isso tudo a gente ensina lá no nosso curso com calma. Tá? Daí, a brincadeira fica. X menos 1,996 igual a 2 ao cubo, que é 8, vezes 2 elevado a 0,5, que é 1,4. Tudo bem? 8 vezes 1,4, meu povo. Quanto é que dá 8 vezes 1,4, meu povo? Isso daí, galera, dá quanto? Vamos fazer essa conta? Vai ficar X menos 1,996 igual a 8 vezes 1,4. Vai fazer 14 vezes 8 e botar uma V. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8, com 11. Com 3, 11. 11,2. Então, isso dá 11,2. 1996 está diminuindo. Vai pra lá, somando. 11,2 mais 1996. Isso daí dá 2007,2. Ok? Então, isso vai estar pronto em meados de 2007. Gabarito, letra D. Marco V da vitória de letra D. De detonando no Enem com o método MPP. Show? Maravilha! Simbora. Próxima. Vamos lá. Próxima questão. Essa questão é uma questão de análise de gráfico. Na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções. Uma operadora oferece três diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados mensalmente apresentados no gráfico. O casal foi à loja dessa operadora para comprar dois celulares. Um para a esposa e outro para o marido. Ela, ou seja, a esposa, ela é a esposa, utiliza o telefone em média 30 minutos por mês. Coisa linda. Enquanto ele, em média, 90 minutos por mês. Show? Aí tá aí o gráfico dos planos. Com base nas informações do gráfico, qual o plano de menor custo mensal para cada um deles? Ele quer o plano de menor custo mensal. Ai, meu Deus. O menor custo, galera, é o que tiver mais para baixo. Então, o que você faz malandramente? Você vai fazer um traço aqui no 30. Tá? Deixa eu fazer de cima para baixo, que é melhor. Vai fazer um traço aqui no 30. Tá? Na prova, tu faz exatamente isso. Um traço no 30. Escreve ela. Faz um traço no 90. Escreve ele. Coisa linda. Aí, você vai ver qual que tá mais para baixo. Vamos lá? Aqui, ó. No de 30, o que tá mais para baixo é esse tracejado. O tracejado é o plano C. Então, pra ela, tem que ser o plano C. Olha que coisa linda, como é fácil. Pra ele, vamos ver o que tá mais para baixo. É esse aqui. Esse aqui é o plano B. Então, pra ele, o plano B. Show? Aí, eu tenho que ver qual resposta que tem isso. Não podemos errar essa questão. Essa questão arrebenta o teu TRI lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra E, né? O plano C para a esposa e o plano B para o marido. Isso aí. Pra esposa, o plano C. E pro marido, o plano B. Marca aí o V da vitória na letra E. Letra E marca o V da vitória. Show de bola? Maravilha aí, galera. Tranquilo. Promete que não vai esquecer. Tô pedindo muito, não, né? Simbora, então, para a próxima. Vamos lá. Ó, uma questão de probabilidade que não pode faltar. Sistema de segurança de um aeroporto consiste em duas expressões. Na primeira delas, a probabilidade de um passageiro ser expressionado é de 3 quintos. Na segunda, a probabilidade se reduz para 1 quarto. Então, 1 segundo. Né? Ser expressionado, né? A probabilidade de um passageiro ser expressionado em pelo menos uma vez. Olha o que que tá? A chave da questão. É a probabilidade do cara ser expressionado em pelo menos uma vez. Galera, qual é o macetão? Toda vez que pedir a probabilidade de pelo menos 1 acontecer, vamos botar aqui assim, acontecer, qual é o macete? A gente sempre vai fazer o total em probabilidade que é 1, ou 100%, menos a probabilidade de não acontecer. Como assim, Renato? Pensa comigo. Se eu pego o total e subtraio daquilo que não acontece, com certeza está acontecendo ali o que eu quero, né? Então, ele pediu a probabilidade de pelo menos uma vez ser expressionado. Então, nós vamos fazer 1 menos a probabilidade em não ser expressionado. São duas, né? E não ser expressionado. Coisa linda. Por quê? São dois, né? Então, de não acontecer. O que acontece? Ser expressionado. Aí ele pede, eu vou fazer de pelo menos um ser expressionado. Como é que eu faço isso? Probabilidade de pelo menos um ser expressionado. É 1, que é o total menos a probabilidade de nenhum dos dois ser expressionado. Ou seja, não ser expressionado e não ser expressionado. Mas, para isso, vamos trocar uma ideia aqui. Passageiro. Aqui, passageiro. Um passageiro. Primeiro, inspecionado é 3 quintos. E o segundo, inspecionados, é 1 quarto. Então, não ser inspecionado, no primeiro é 3 quintos, no segundo é 2 quintos. No segundo é 1 quarto, aqui é 3 quartos. Não sei. Por quê? Para chegar ao todo, né? Então, se 3 quintos ele é inspecionado, em 2 quintos ele não é. Se 1 quarto ele é inspecionado, em 3 quartos ele não é. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 1 menos... Não sei, inspecionado. 2 quintos, primeiro, vezes 3 quartos. Morreu. Vai te dar a resposta. Show de bola, show de bola, show de bola. Tudo bem? A inspeção. Primeiro é 3 quintos. Segundo, 1 quarto, né? Então, se eu inspecionado é 3 quintos no primeiro. E se no segundo é 1 quarto. Logo, não sei, inspecionado no primeiro é 2 quintos. E no segundo é 3 quartos. Agora é só a gente fazer essa cota. 2 com 4 aqui eu posso cortar. Aqui fica 1, aqui fica 2. Aí eu vou resolver aqui minha questão. Vai ficar 1 menos. 1 vezes 3 é 3. 5 vezes 2 é 10. E agora é só eu resolver isso. Como é que eu resolvo? Multiplica. Subtrai, né? 10 vezes 1 é 10. Menos 3 é 7. 10. Cheguei na minha resposta. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Show? Maravilha. Maravilha. Copia aí, dá o teu pause e se embora para a próxima. Vamos lá? Uma fábrica de tratores agrícolas que começou a produzir em 2010, o cara começou em 2010, estabeleceu como meta produzir 20 mil tratores até o final de 2025. Show? O gráfico abaixo mostra as quantidades de tratores produzidos no período de 2010 e 2017. Admitindo que quantidade de tratores produzidos evoluiu nos anos seguintes, segundo a mesma razão de crescimento. Opa! Tudo indicando, estou sentindo um cheirinho de PA. Está sentindo comigo, aluno? No período de 2010 e 2017, é possível concluir que a meta prevista, vamos lá, para cá aumenta 70. Para cá, aumenta 70. Para cá, aumenta 70. Para cá, aumenta 70. Ou seja, está sempre aumentando 70, eu tenho uma PA de razão 70. Eu preciso achar em 2025. Só que muito cuidado, em 2025, galera, na real, é o A16 dessa função. Dessa função não, perdão. É, não deixa de ser, porque é a função, né? É o A16, é isso que eu tenho que tomar cuidado, tá? Porque começa em 2010, só você fazer 25 menos 10, mais 1, senão tu deixa de fora. São 16 anos, ou você vai contando, legal? Então, primeiro, eu tenho que achar o A16. Como ele está falando, meta produzir 20 mil tratores é a soma. Na real, a questão que é a soma dos 16. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que achar a soma dos 16. Por que a soma? Porque ele quer produzir 20 mil, né? Até o final. Como meta é produzir 20 mil? É o total. 720, 2011, 790. É o total, é a soma dos 16. Então, antes eu tenho que achar o A16. Show de bola? Galera, PA tem a forma, você pode decorar. Mas no método MPP, pessoal, o que a gente ensina sobre PA? Não precisa você decorar a fórmula, basta você entender. O A16 é o A1 mais 15 razões. Por quê? Sempre, para encontrar qualquer termo, você pega o primeiro termo e vê quantos termos faltam até onde você quer. Por exemplo, o primeiro termo sempre vai estar presente. Do primeiro para o décimo sexto faltam 15 termos. Aí é 15 razões que eu vou acrescentar. Tudo bem? Sempre assim. Se fosse o A20, seria o A1 mais 19 razões. A30, A1 mais 29 razões e assim por diante. Tá legal? E agora é só eu ser feliz e achar o A16 e depois a soma. O A16 vai ser o A1, que é 720, tá aqui. Mais 15 vezes a razão, que é 70. Show? Então isso daí vai ficar 720, mais 15 vezes 70, essa continha dá quanto? 15 vezes 70. Essa continha dá 1.050. 1.050 mais 720, isso daí dá 1.770. Então, o A16 é 1.770. Esse é o A16. Show de bola? Agora eu vou achar a soma dos 16 termos. A soma dos 16 termos vai ser o primeiro, que é 720, mais o último, que é 1.770, vezes a quantidade de termos, que é 16 sobre 2. Por quê? Como é que é a soma da PA? Vamos cantar? Vamos cantar, Elen? Soma da PA. Como é que é? Pega a musiquinha para você decorar. Pega a musiquinha do método MPP para você decorar. Como é que é? Vem comigo. Eu somei uma PA. A, 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 uma PA. A, A. Eu somei, mei, mei. É só pegar. A, A, U, A, um, 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 mais A, N, vezes N, sobre 2, P, A. De novo, todo mundo. Vamos lá. Quem não cantar não vai ser aprovado, hein? Sai para lá, né? Então vamos lá. Eu somei uma PA. A, A, uma PA. A, A. Eu somei, mei, mei. É só pegar. A, A, U, A, um, 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 mais A, N, vezes N, sobre 2, P, A. Ah, aí você decorou. Show de bola? Depois bota aí se gostou no comentário, bate-papo, depois para eu ver. Então deixa eu apagar aqui. Simbora. Vamos lá. Então a soma dos 16 é 720 mais 1.770, isso daí dá 2.490, vezes 16 dividido por 2, isso daí dá 8. 8, coisa linda. 2.490 vezes 8, isso daí dá 19.920. Então se ele seguir assim, ele não vai chegar onde ele deseja, porque a meta são 20.000, vai ficar faltando, faltam 80 tratores, né? Só você subtrair. Faltam 80 tratores para chegar na meta. Show de bola? Vamos ver qual é a resposta. Gabarito, letra E, não deverá ser atingida, pois serão produzidos 80 tratores a menos. Gabarito, letra E. Marco o E, a letra E aí, o V da vitória, tá? Por quê? Porque ele falou o quê? Que não deverá, tinha que atingir 20.000. Show? Gabarito E, marca aí o V da vitória para a letra E. Maravilha? Simbora lá para a próxima? Vamos para a próxima? Vamos lá. A população inicial de uma colônia de bactérias, que cresce 40% a cada hora, é 8 vezes 10 elevado a 5 bactérias. Qual o número aproximado de bactérias dessa colônia ao final de 16 horas? Considere 1,4 elevado a 16, igual a 218. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Vamos lá. Deixou de salvar. Vamos lá, galera. Como é que é a parada? Primeira coisa. A população inicial que cresce, qual o número aproximado de bactérias? Galera, eu vou botar B, o número de bactérias, tá? Bactérias é igual à inicial, que é 8 vezes 10 elevado a 5, vezes 1,4 elevado a T. Por que 1,4? Se ela cresce 40%, é 100% mais 40%, ok? Que dá 140%, como porcentagem é dividido por 100%, você volta a 2 casos, ou seja, fica 1,40 ou 1,4. Isso a cada hora. Em uma hora, vezes 1,4. Em duas horas, 1,4 vezes 1,4. Em ter horas, vai ser 1,4 elevado a T. Você tem que saber também montar isso daí, tá? Dá o teu print. Eu vou apagar. Agora, o que ele quer? Ele quer saber o número de bactérias ao final de 16 horas. Ou seja, onde tem T, você bota 16. Vai ficar 8 vezes 10 elevado a 5, vezes 1,4 elevado a 16. Show? E assim, eu vou fazendo a minha brincadeira. Simbora-se? Vamos lá. Como é que vai ficar a brincadeira? É 1,4 elevado a 16? Não dá para você fazer. Por isso que ele deu. Quanto é que dá 1,4 elevado a 16? Dá 218. Aí, essa conta, eu vou fazer 8 vezes 218, que dá para fazer. Porque não dá para multiplicar por 10 a 5 do jeito que está. Pelo amor de Deus, hein? Então, o número de bactérias vai ser 218 vezes 8. Vou fazer essa conta aqui. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8. 8 mais 6, dá 14. 16, 1744. Então, fica 1744 vezes 10 elevado a 5. Se você reparar, a resposta já dá até para saber, né? Por quê? Só pode ser a letra A, que é a única que tem 1,7 aproximada, né? Que é o número aproximado. O 1744, o próximo vai ser a letra A. Mark vai ser feliz. Mas, eu tenho que saber transformar, porque é a notação científica, né? Que ele fez. Então, eu vou vir para cá, ó. 1.744 vezes 10 elevado a 5. Para eu chegar a 1,7, eu vou ter que andar 1, 2, 3 para a esquerda. Quando você quer trabalhar com notação científica, potência de 10, se você vai andar 3 para a esquerda, sempre que andar para a esquerda, você soma no expoente. Se eu andar 3 para a esquerda, eu somo 3 ao expoente. Se eu andar para a direita, você diminui. Ok? Então, vamos lá. Se vier para cá, se a vírgula for para cá, soma o expoente. Show? Se a vírgula for para lá, você diminui o expoente. Pega esse blu, tá? Para trabalhar com potência de 10. Potência de 10 é potência em geral, mas vamos falar de 10. Como a vírgula veio para cá, eu somo 3. Então, isso fica aproximadamente 1,7 vezes 10 elevado a 8. Show de bola, show de bola, show de bola. Maravilha. Tranquilo. Show. Beleza. Então, copia aí, já marcamos, deixa o teu pause. Vamos ver essa questão aqui. Vamos lá. Observe na imagem uma pirâmide base quadrada. Seccionada por dois planos paralelos à base. Um contendo o ponto A e o outro ponto B. Esses planos dividem cada aresta lateral em três partes iguais. Se deram as seguintes medidas da pirâmide. Então, esses planos dividem cada aresta lateral em três partes iguais. Isso é importantíssimo. Altura 9, aresta da base 6, volume total 108, da grandeza. Aí, aqui está a pirâmide. A altura dela toda é 9, né? A aresta da base é 6. Show? Dividiu em três partes iguais. Se dividiu em três partes iguais, eu posso com certeza afirmar que a altura desse pequeno é 3. E a altura, deixa eu botar de outra cor, aqui de roxo, a altura dessa grande é 6, porque são 2. Tudo bem? 3, 6, 9. Ok? As pirâmides, né? A pirâmide pequena é essa que eu vou botar aqui de vermelho. Pintar aqui de vermelho, essa pequena. A do meio, a que vale 9, é essa que eu vou pintar aqui, de roxo. Tá bom? Pintar de roxo para você ver melhor. Pintar aqui de roxo. E a grandona, eu acho que você vê. É só pirâmide, tudo bem? Só pirâmide. Tá? Beleza. Agora, vamos lá. Seguido. O volume da região, compreendido entre os planos paralelos, em centímetro cúbico, ele quer esse volume de azul. Meu Deus! O que eu vou fazer? Eu vou chamar essa de vermelha, de volume 1. Essa de roxo, eu vou chamar de volume 2. E a grandona, não é? A grandona, eu vou chamar de volume 3. Como, galera, elas são semelhantes, porque cortou, teve a exceção, eu vou sair pela razão de semelhança dos volumes. Eu tenho o volume da grandão. Por quê? A razão de semelhança dos volumes dos sólidos que são semelhantes, ele é o cubo da razão de semelhança, né? De seus lados, de suas alturas. Então, eu vou sair pela razão de semelhança das alturas. O que eu estou dizendo para você? Estou dizendo para você que se eu pegar o volume 1 sobre o volume 3, né? Eles são semelhantes, pegar o volume 1 primeiro. O volume 1 sobre o volume 3, isso vai ser o cubo da razão das suas alturas. Qual é a razão das alturas? A altura 1 é 3, do pequeno o volume 1 é 3, do grande é 9, ao cubo. É isso que eu estou dizendo. Se eu pegar os seus volumes e montar uma razão, o resultado vai ser o cubo da razão de qualquer linha sua. Linha que eu digo assim, altura, lado, então vamos pela altura que eu já tenho, 3 e 9. Aí, olha que lindo, já dá para achar o volume do primeiro, o volume 1. Aqui vai dar 1 terço. Então, vai ficar volume 1 sobre o volume 3, que a questão falou aqui que é 108, tá? Deixa eu voltar. Volume 3, que a questão falou que é 108. Isso é igual a 1 sobre 3 elevado ao cubo. Pegou essa visão? No ano passado, que é uma questão do Enem, do Ecofonte, dá uma olhada aqui no canal, a correção. Eu fiz a questão pura aí, só que era a área. Era a razão de área. Era a área ou o volume, eu não lembro. Mas eu fiz por razão de semelhança. Então, fica ligado, porque isso cai, tá legal? E você tem que, se você tiver isso na mente, você vai arrebentar. Tá bom, filhão? Nós queremos você na federal, na estadual, tá legal? Então, vamos lá. 1 ao cubo é 1,27. Volume 1 igual a 108. O A1 sobre 27. Aí, vou multiplicar a cruzada aqui. Vai ficar 27 vezes o volume 1 igual a 108. Daí, o volume 1 é 108 dividido por 27, que dá 4. Show de bola? 108 dividido por 27, que vai dar 4. Aqui ficou estranho, 108, né? Deixa eu apagar aqui. Opa! Apaguei sem querer. Duas vezes o volume 1. Volume 1 é 27, né? 108. Opa! Ficou horrível de novo. Deixa eu fazer bonitinho. Vou até mais pra baixo. Então, vamos lá. O volume 1, galera, vai ser 108 divididos por 27. E isso daí dá 4. Tá cá? Tudo bem? 108 dividido por 27, isso daí dá 4. Então, o volume 1 é 4. Já sei que esse vale 4. Esse daqui eu esqueci de botar, que vale 108, né? Agora, pra eu chegar nessa, onde eu quero de azul, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o volume 2. Vou botar aqui. Pra chegar onde eu quero, eu vou ter que pegar o volume 2 menos o volume 1. É isso. Por isso que eu achei o volume 1, ó. Tudo bem? Agora, eu vou fazer a mesma coisa pra achar o volume 2. Você pode fazer essa razão de semelhança, galera, entre o volume 2 e o volume 3, ou entre o volume 1 e o volume 2. Por quê? Eles são todos semelhantes. Então, eu vou fazer do volume 1 pro 2, que os valores são menores, ó. Volume 1 sobre o volume 2, né? Volume 1 sobre o volume 2 é igual o cubo da razão de semelhança das suas alturas. Qual é a altura do volume 1? 3. A parte do volume 1 é 3. E do volume 2 é 6. Morreu. Só que você tem que estar o cubo. Volume 1 vale 4, substituir, sobre o volume 2, igual... Vou simplificar aqui, tá? O 3 com 6 aqui dá 1, aqui dá 2. Então, vai ficar meio elevado a 3. Meio elevado a 3, olha que coisa linda. É um oitavo, ok? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes o volume 2 é o volume 2. 4 vezes 8 dá 32. Morreu. Matei aí. Show? Agora, é só partir pra braço e ser feliz. A resposta vai ser o volume 2, menos o volume 1. Show? Depois vai ser o volume 2, menos o volume 1. Então, como eu vou botar até aqui embaixo, volume 2, menos o volume 1, vai dar 32, menos 4, que dá 28. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Show de bola? Então, vamos lá. Recapitulando. Separei ali os volumes, né? E tem que estar na mente a razão de semelhança. Por quê? A razão de semelhança dos volumes de sólidos geométricos que são semelhantes, qual é a razão de semelhança? É o cubo da razão de semelhança das suas linhas, vamos dizer assim. Suas linhas que eu digo pode ser o lado, pode ser a altura. Sai pela altura que já estava ali. Tá legal? Dividiu em 3 por quê? Foram 3 cortes iguais. Dividiu em partes iguais. Aí, onde eu quero chegar, que é essa parte azul, é o volume 2 menos o volume 1. E aí eu matei a questão. Show de bola, show de bola, show de bola. Maravilha aí, galera. Promete que não vai esquecer, eu estou pedindo muito. 28, né? Fica ligado que ano passado, na prova do Enem, dá uma olhada aqui na correção, tá? Ó, chegamos ao fim. Ah, que pena, estava tão legal, Renato. É, e esse é o nosso curso matemática para passar no Enem, tá? Se você baixou o material, não esqueça de baixar o material, assim você entra na nossa lista VIP do Enem, tá legal? Aí saem conteúdos exclusivos. Clica aí, tá legal? Clica aí e vem estudar com a gente, tá? Sensacional o nosso curso. Clica que você vai ver todas as informações que tem lá. E para finalizar, aqui está a nossa mensagem. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Gente, quer ser aprovado no Enem? Vai com fé, mas sobe degrau por degrau. E lembra, tem que dar o primeiro passo. Então, vão mudar a história da tua vida na matemática, assim como nós mudamos a da nossa aluna lá do início. Show? Vou voltar aqui para mim, para eu me despedir. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá legal? Prazer enorme. Estamos ficando por aqui. E fica ligado que toda sexta, três horas da tarde, vai ter aulão para o Enem. E nós estamos te aguardando. Um beijo. E lembre-se que matemática é para passar. Valeu, gente! Tchau, gente!